Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar aqui apreciando as belezas da natureza num lugar maravilhoso, olha aí quanta vegetação verdinha, estamos numa fazenda com o nome Poço Cumprido essa fazenda é da minha irmã Sirlene e do seu esposo Gilvan olha aí que lindas essas flores, eu ia gravar somente colocando uma música no fundo mas eu não pude deixar de apreciar as belezas, os sons da natureza, sons maravilhosos que Deus deixou para nós então eu espero que vocês curtam aí esse lugar maravilhoso, tá bom? e vamos ouvir com atenção o som que a natureza nos oferece e aí Tchau. 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 Mulher. Deixa eu ser gulosa. Ave Maria. Tchau. Mal educada. Tchau. Lugares assim me fazem um bem enorme. Me sinto mais perto de Deus. Apreciando tudo que Ele faz para a gente cuidar. Olha que pôr do sol maravilhoso. Um dia, um dia eu terei um lugar assim para me descansar, para me cuidar. Se não for aqui, nós não sabemos os planos de Deus. Eu sei que, ao meu ver, eu não tenho condições nenhuma de ter um espaço assim, uma chácara, uma fazenda Mas os planos de Deus não são nossos, ainda bem, né? Então, que se não for aqui, eu apreciar um lugar sim, morar num lugar sim, será no céu, né? Deus tem planos maravilhosos pra nós Ele foi preparar um lugar, Ele mesmo disse na palavra dEle que foi preparar um lugar para cada um de nós morar Então, que aguardemos com perseverança um lugar sim, um lugar de paz, um lugar que Cristo foi preparar para nós Olha que lindo, olha aqui, olha como os animais estão, no meio da natureza, felizes, né? Quantos cabritos, quantas cabras, mas é muito gostoso E o som, e o som dos animais, o som dos pássaros cantando, as aves, tudo perfeito E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês, muito obrigada por tudo, quem está chegando novo aqui também, se sinta em casa. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.